Deixa os terrários na luz e mesmo assim ficam estioladas, vê se é uma luz suficiente mesmo, tá bom? E vê também a posição que esses terrários estão. O que eu quero dizer com isso? Que nem, por exemplo, essa prateleira que tá atrás de mim, né? Essa prateleira aqui atrás, ela fica de frente com a minha fonte de luz, que é um porta-balcão. Sabe aquelas janelas que abrem, né? Tem a sacadinha assim? Então é um porta-balcão, bem grandão. Então entra bastante luz. Aqui nessa lateral eu coloquei prateleiras também. Só que eu só ponho o terrário aqui, quando assim, eu tô fazendo bastante terrário, então antes dele ir pro garden eles ficam alguns dias apenas e saem. Por quê? Porque a fonte de luz tá lá, elas começam a se esticar pra porta, entendeu? Ali pra aquela janela, pra esse janelão, elas começam a se esticar. A frente do meu terrário tá aqui assim, porque tá nessa prateleira, só que elas começam a se esticar pra lateral. Então você consegue até ver, é uma fitônia tortinha, porque ela tá buscando a luz. Então dá uma olhada, vê se de repente não é isso também, tá bom? Se a direção, né? A origem dessa ponte de luz, a direção que ela tá vindo, se não tá causando esse estiolamento também, fazendo ela se esticar demais. Beleza?